Olá pessoal, estamos ao vivo aqui nas redes sociais da Câmara Municipal de São Paulo para te manter bem informado no Câmara Express. Eu sou a Geodeã Silveira. Eu sou a Heloise Ramada. E está no ar o Câmara Express. E para começar essa edição especial hoje, ao vivo aqui para vocês, a Helô vai falar de como essa quarta-feira chuvosa começou aqui na Câmara. Pois é, Dede, teve bastante coisa hoje. A gente começa falando sobre a audiência pública da Comissão de Finanças e Orçamento. Foram apresentados os dados do segundo quadrimestre deste ano, ou seja, de maio até agosto. E houve essa prestação de contas. Quem trouxe essas informações foi o secretário municipal de Fazenda, o Guilherme Bueno de Camargo. E essa audiência pública de prestação de contas, ela está prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal. Tudo que foi tratado hoje já está lá no portal da Câmara, na reportagem da Carol Flores. Mas também teve outra prestação de contas também, né, Dede? Exatamente, Helô. A Comissão de Saúde, também atendendo a Lei de Responsabilidade Fiscal, ouviu representantes da Secretaria Municipal de Saúde para saber como que o orçamento da cidade foi aplicado nesse último quadrimestre. Então, de maio até agosto, como a Secretaria da Saúde trabalhou aí o orçamento da cidade. Todas as informações também estão no nosso portal. Tem uma matéria especial da Rana Beltrão, que vai te mostrar o que a Secretaria apresentou como atividade e qual foi a discussão entre os vereadores e os munícipes que participaram dessa audiência. Outro lugar que teve bastante discussão foi aqui no plenário da Câmara, né? Isso mesmo. Teve a sessão ordinária nesta quarta-feira e os vereadores falaram de temas livres. Alguns desses temas eu trago agora aqui para vocês, ó. Teve a inclusão digital, a regularização fundiária e também o transporte público. Mas tudo que foi falado, tudo que os vereadores discursaram, está na íntegra no canal do YouTube da Câmara, já está disponível, é só acessar. Tá vendo como é importante você curtir, comentar e compartilhar as redes sociais da Câmara? Você vai conseguir comparecer em todas as reuniões praticamente, porque tudo é transmitido ao vivo pelo YouTube. Tem informação de montão aí nas redes sociais, de todas as comissões que são realizadas, das audiências públicas, de como você participar da vida política aqui da nossa cidade, não é isso? Isso mesmo. E hoje a gente fica por aqui. Obrigado, gente. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho